Música Energia que emanda da floresta Ilumina parentes Forte e magia Vem no som Vem no som dos cantores Da natureza Vem no som dos cantores Luz e magia Pantosa Dança Vem no som dos cantores Vem no som dos cantores Vem nelas Música Vem no som dos cantores A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL